Vamos voltar a falar do Verdão diretamente de Maringá. Júlio tá por aí. Júlio, quais as primeiras do Verdão? Conta pra gente. Olha só, TT, confirmando a hora aí, né? Meio dia e 24 minutos também aqui na cidade de Canção, a cidade de Maringá, onde a equipe da Pan News está posicionada, né? Já pra esse jogão de hoje à noite, às 21h30, Coritiba e Maringá, aí pela quarta rodada do campeonato paranaense. A equipe Cuxa Branca, conforme eu trazia no meu destaque inicial, que vem aí com várias alterações, né? Deve ter várias alterações, de acordo com o técnico Antônio Oliveira, né? Nesse rodízio que ele vem fazendo neste princípio de campeonato. Deve ser aí algo em torno de mais de meio time, né? Pelo que o treinador deixou aí no ar, né? Não confirmou a escalação aí de maneira antecipada, mas a tendência realmente é que ele mantenha aí essa rotatividade e aí um provável time do Curitiba deve ter muitas caras novas aí em relação à última partida na vitória de 1x0 sobre o Rio Branco no último final de semana no Couto Pereira. Por exemplo, a entrada do Márcio Silva na zaga. O Diego Porfírio, esse sim, é certeza aí que deve entrar aí na lateral da esquerda. William Farias retornando ali na meia cancha e também o Bruno Gomes recuperado aí de um problema físico, né? De uma lesão. E no ataque ao Robson, né? Deve ser aí uma novidade atuando ao lado do Aleph Manga e também do Rodrigo Pinho, né? O Coxa, como vocês destacavam, né? Também vem aí de três jogos sem super-gols. Única equipe que ainda não tomou gols aqui neste campeonato paranaense e tenta manter aí, então, essa condição aí de invencibilidade, 100% de aproveitamento e também tentando aí que a zaga não sofra gols, né? Mantendo aí essa condição de melhor defesa deste campeonato até o presente momento. Mas, do outro lado, né? Também tem um adversário complicado, né? A própria comissão técnica, os jogadores do Curitiba sabem que vai ter aí um time que vem muito embalado com o apoio da torcida. Só para vocês terem uma ideia, até ontem a parcial divulgada aí pelo Maringá Futebol Clube, mais de 5 mil ingressos vendidos. Então, tem previsão sim de casa cheia. A torcida maringaense está motivada para esse jogo fazer pressão aí para encarar a equipe Coxa Branca. Pelos lados do Alviverde, o lateral esquerdo, o Diego Porfírio, como eu falei, deve ser uma das novidades na equipe. Ele concedeu entrevista coletiva ontem, antes da viagem aqui para a cidade de Canção. E a gente ouve aí o Diego Porfírio falando justamente dessa importância do campeonato estadual. Ele que foi uma revelação lá do gauchão no ano passado, quando defendia o Ipiranga do Erestim e ganhou essa oportunidade de defender a camisa Coxa Branca. Ah, eu acredito que o que mais me atrapalhou mesmo no ano passado foi mais a questão das lesões. porque os treinadores que chegaram me deram oportunidade. Cheguei a jogar dois jogos seguidos. Mas foi mais a questão da lesão mesmo. Está aí o Diego Porfírio, na verdade, falando também a respeito dessa situação que ele teve no passado de lesão, que acabou realmente não tendo uma grande sequência com a camisa Alviverde, mas hoje ele ganha essa oportunidade agora sob o comando do português Antônio Oliveira. E agora sim, eu chamo também o Diego Porfírio falando a respeito dessa sua importância do campeonato paranaense, na declaração que ele deu, falando até que o campeonato para ele, nesse momento, é o campeonato mais importante da vida, já que ele tem contrato com o clube somente até o final do estadual. Então, tem que mostrar serviço para tentar prorrogar a sua permanência no alto da glória. Estou trabalhando para poder permanecer no clube, que seja feita a vontade de Deus primeiramente, e que possa dar tudo certo. Esse campeonato para mim é o campeonato da minha vida, que pode definir muita coisa ao decorrer da minha carreira, ainda mais esse ano. Acredito que, dependendo de qual campeonato seja estadual, abre portas para muitos jogadores para poder demonstrar o seu futebol. não só ali no começo do ano, como no decorrer do ano. Então, os campeonatos estaduais são muito bons para quem procura oportunidade. Beleza, então aí o Diego Porfírio, lateral esquerdo, que hoje deve ser titular no lugar do Vitor Luiz. Aliás, o Vitor Luiz, que é um dos jogadores que fez três jogos até aqui, então por isso também acaba sendo poupado pela comissão técnica Alviverde. Além aí do Vitor Luiz, o próprio goleiro Gabriel, o John Chancellor, como diria nosso amigo Felipe Dauti. Enfim, são jogadores aí que tiveram essa condição de jogar jogos inteiros. Então agora ganham essa condição aí de ficar aí na suplência para a partida de hoje à noite, nessa rotatividade promovida pelo técnico Antônio Oliveira. Meio dia e 29 aqui em Maringá. Minha cara, TT Mota, Janaína Castilho, Alexandre Senechal. Olha, está um calor danado, 30 graus, sensação térmica de 33. É o clima realmente. Aqui de Maringá, cidade muito bonita e muito acolhedora do nosso estado. Júlio, não reclame, Júlio. Ainda bem que o jogo é à noite, pelo menos. Está aí as primeiras informações com o Júlio, diretamente de Maringá.